É isso aí, galerinha! Salve, salve! Tudo bem? Sim, sim, sim! Estamos aqui de novo para mais um vídeo sensacional, incrível no seu... canal do Stanislaw, que é o canal que você aprendeu a curtir, a gostar e desde já agradeço aí aos meus queridos inscritos do canal, muito obrigado aí pela companhia. Deixa eu mandar aqui um abraço para dois amigos meus, Katia Ranieri e Tiago Thomas, eles são um casal de namorados, amigos meus, que elogiaram muito o que eles estão foco, eles falaram assim, nossa Vinícius, é muito legal esse teu vídeo aí, na caminhada, bacana, estou aqui na caminhadinha aqui, estamos aqui no ginásio do Dari Coutinho, olha aqui o meu prédio, eu moro aqui nesse prédio, vamos fazer aquela panorâmica, aquela panorama 360 aqui para vocês, obrigado aí galera, tamo junto, hein? E hoje a gente vai falar do quê? Semana passada tivemos um caso aí muito curioso, e vergonhoso aí de uma youtuber chamada Kéfera Bokman, né? O que que aconteceu? Ela foi lá no programa Lacrador da Fátima Bernardes, programa lixo, programa bosta do cacete, que tirou a TV Globinho do ar, os desenhos que o povo todo gostava e adorava, né? E aí, falando de feminismo, ela é feminista, Kéfera, né? Ela passou vergonha aí fazendo ele não, ela passou vergonha chorando aí quando o Bolsonaro ganhou, né? E aí ela foi no programa da Fátima Bernardes, estava falando sobre feminismo, e uma das pessoas da plateia, o nome do cara era Wallace, ele deu a opinião dele sobre o feminismo, ele estava dando a opinião dele, tal, 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 e aí a Kéfera interrompeu o cara, ela perguntou, ah, qual que é o seu nome? O nome dele era Wallace, né? Aí ela falou assim, o que você está fazendo é um mansplain, ou seja, quando um homem explica para uma mulher o que é feminismo, aí ela falou, ah, nós não precisamos de explicação. Aí a plateia toda, né, uau, tá ligado que quando a plateia aplaude, é alguém que fica pedindo palma, tá ligado? Não é porque a plateia realmente, acho, alguém fica fazendo assim, ó, fica, né? Ou escreve assim, aplaude, aí todo mundo aplaude. Aí, beleza. Aí o cara foi, né, falar, não, mas não sei o que, aí ela interrompeu o cara de novo, ela falou, agora o que você está fazendo é um man interrupting, quando um homem interrompe uma mulher, nós não precisamos disso, aí a galera de novo aplaude aquela filha da puta. E o cara, em nenhum momento, se você for ver esse vídeo, em nenhum momento, não, ela falou assim, ela falou assim, ah, você está tentando ensinar para a gente o que é. Em nenhum momento o cara quis explicar, quis ensinar. Em nenhum momento, ele só estava dando a opinião dele sobre o assunto, né? Porque a Fátima Bernardes perguntou, o cara não levantou sozinho e resolveu falar, se intrometer, não. A Fátima Bernardes foi lá na plateia, leva, você, por favor, leva, entendeu? Já começa por aí. Então, essa Kéfera, ela foi muito indelicada, ela foi mal educada, né? Faltou com respeito com o convidado, com a pessoa da plateia lá, entendeu? Sabe, isso mostra o quanto que ela é ignorante, o quanto que ela é desrespeitosa, né? E a Kéfera, ela é uma dessas youtubers, ou um desses youtubers, dessas pessoas que são famosas na internet, que se acham a dona da porra toda e não são porra nenhuma. A Kéfera, rapidamente, pra você que não conhece, a Kéfera lá só paga mico. A Kéfera, ela teve uma vez, ela foi num voo de avião, ela falou assim pro aeromoça lá, ah, eu não quero ser interrompida no voo. Só que nem precisou, porque ninguém conheceu ela. Virou até notícia, eu vou colocar aqui, se tiver notícia, eu vou colocar aqui do lado pra você conferir. E teve um outro mico que ela apagou, quando ela foi pegar um Uber, e ela tava comendo. E aí o cara do motorista falou assim, olha, aqui não pode comer, por favor, você pare de comer, tal, tal, tal. E aí ela não parou. Ah, mas isso é falta de respeito, eu tenho direito, não sei o que. Aí o cara, não, então tu vai sair do meu carro. Expulsou ela do carro, aí ela fez um vídeo, né, pra repudiando isso. Acho que ela processou, não sei se processou, só que ela perdeu o processo, porque o cara não tava errado, entendeu? O cara tava certo e ela teve que pagar o cara, né? E isso aí o que ela fez foi assédio moral, porque ela fez vídeo repugnando o cara, né? Criticando, ó gente, denuncia, não sei o que. E aí o que os fãs retardados da Kéfera fez? Começou a ameaçar o cara. Tá errado. Ela tá errada, tá ligado? Porque, tipo, ela não pode fazer, ela tá dentro do Uber, tem que respeitar, entendeu? Então é isso, essa Kéfera é uma dessas youtubers aí, famosinhas de internet, que se não existisse internet, a gente não sabe o que ela era, né? Então, assim, e como ela é feminista, ela deveria mudar o nome dela de Kéfera Bookman pra Kéfera Bookwoman, né? Já que ela é feminista, então tira o nome dela, né? Então é isso, uma menina que, tá ligada? Ela tá fazendo novela agora, já fez dois filmes, tá pra fazer mais um filme. Fez aquele filme É Fada, né? Que É Fada é uma alusão de É Foda, tá ligado? É Fada. Aí, tipo assim, a pessoa se acha a fodida, tá ligado? Se acha a melhor pessoa do mundo. Mas se não tiver humildade e simplicidade, todo esse talento, todo esse dinheiro, não significa nada. Significa porra, né? Tem que ter simplicidade, tem que ter humildade, tem que ter pé no chão, sabe? Tá ganhando dinheiro, tá no sucesso, então aproveita. Que isso tudo aí, ó, é volúvo, é volátil. Daqui a pouco acaba e tu não é ninguém. Beleza? E é isso, né? E isso é pra fazer apenas um paralelo. Isso vai de encontro, mais uma vez, aquela velha questão, né? Os famosos da internet, né? Eu tô aqui no YouTube falando meus vídeos, eu tenho meu canal. Mas eu não... não é pra... Eu acho que, assim, a fama é uma consequência, né? Eu sei que é muito difícil. Até porque eu não faço nada demais. Não sou bonito, né? Não sou inteligente. Eu tenho um canal apenas pra dar a minha opinião das coisas. Falar de coisas que eu gosto, dar a minha opinião das coisas. E acabou. Pronto. Né? Você é livre pra você assistir o que você quiser. Eu não vou aqui e falar pra você não assista fulano, não assista ciclano, não. Você assiste o que você quiser. Saca? Entendeu? E isso vai de cada um, né? Que nem eu no YouTube, eu gosto de ouvir música. Eu gosto de ver humoristas. Eu gosto de ver notícias. É bacana. Que nem quando eu tava tendo um bagulho de eleição, tem um cara chamado Marco Professor Marco Antônio Villa. O cara é fera de política. Dava opinião dele na cara, dura. Entendeu? Então, isso... Isso sim que é importante. Deixa eu trazer pra cá. Isso sim que importa, né? Cada um, o que quiser, na internet. Você é livre pra buscar o que quiser. Se você quer ver... Kéfera, quer ver Felipe Neto, quer ver Castanhari, quer ver esses lixutubo aí. Beleza, os caras tão melhoraram mesmo. Então, é isso. O YouTube é livre, né? Só que essas pessoas tem que ver assim. Se acrescenta alguma coisa, você aprende alguma coisa. Por exemplo, essa Kéfera. Olha o que essa Kéfera é. Olha o tipo de pessoa que faz sucesso. E aí, o que vocês acham? Vocês viram isso? Qual que é a opinião de vocês? Deixem nos comentários. Beleza? E se inscrevam no canal do Stanislau. O canal que ultimamente tem sido um canal muito fitness. Fazendo a caminhadinha aí e fazendo meus vídeos. Neste lugar maravilhoso, com crianças maravilhosas aqui jogando o futebol. Se inscrevam, tá? O canal tem mais de mil inscritos. Seja mais um. O canal do Stanislau, muita opinião, muita informação, muita diversão. E contamos sempre com a sua presença, que é mais importante. Beleza? Então, vou ficando nessa. Tem mais uma horinha aí de caminhada. Então, vamos que vamos. Canal do Stanislau, um abraço a todos. Fiquem com Deus e tamo junto.